Olá, investidores, amigos, traders, colegas, muito boa tarde para você que está acompanhando agora ao vivo. Neste exato momento são 4 horas em ponto, hein? Olha só, agora com o nosso querido Gabriel, não terá mais atraso nas nossas apresentações. 4 horas em ponto, estamos aqui diretamente dos estúdios da InfoMoney, Faria Lima, o dia está bonito, estava chovendo, agora o tempo já está abrindo. Eu estou de volta, fiquei um pouquinho ausente devido a umas férias, férias com a família, relaxando um pouquinho a mente. Fico muito feliz porque muitas pessoas mandavam, tanto no YouTube, Facebook, até no próprio Instagram, as pessoas mandavam, pô, onde você está, não vai ter Traders Room hoje, é sinal de que muitos de vocês gostam um pouco do nosso bate-papo aqui. O que é maneiro, o que me deixa muito feliz, o que me deixa muito tranquilo. Sempre lembrando que Traders Room é um papo leve, não tem técnicas, é algo bem tranquilo e para que a gente possa ir direto aos pontos que eu acho que podem ajudar muitos de vocês, principalmente quem está começando. Hoje nós vamos fazer um Traders Room um pouquinho diferente. Eu separei 4 dicas para vocês, mas 4 dicas para quê? 4 dicas para você ser um trader melhor, como vocês podem ver aqui no nosso primeiro slide. 4 dicas para você ser um trader melhor. Poxa, Alisson, legal. Com essas 4 dicas eu já vou ser um baita trader? Com certeza não, mas eu acabei pontuando umas que acho que podem, de repente, abrir um pouco a cabeça de vocês. Então, vamos lá. Vamos para a dica número 1? Pô, essa dica eu acho que é extremamente importante. A gente tem que ter a cabeça aberta. Quando a gente entra no mercado, quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos começando, a gente tem que saber que nós temos várias formas, várias maneiras de ganhar dinheiro no mercado. Então, isso a gente tem que ter muito claro. Por quê? Porque nós temos inúmeras formas de participar do mercado. Nós temos inúmeras maneiras. Tem muita gente, tem muitas vezes, que a gente vê, por exemplo, um vizinho nosso, ou um amigo nosso, ou alguém que está ganhando dinheiro com ações. E a gente se deixa ser influenciado porque ele está ganhando dinheiro com ações. Então, se ele está ganhando dinheiro com ações, eu também quero ganhar dinheiro com ações. Só que muitas vezes, o nosso perfil, às vezes, não é nem para renda variável. Então, o mercado é muito grande. Então, a gente tem que ter cabeça aberta de várias formas. Primeiro, para entender e conhecer um pouquinho. Claro que a gente não vai virar mestre de nada num curto espaço de tempo. A gente vai aprender um pouquinho de cada coisa. A gente vai abrir o nosso horizonte em relação aos tipos de investimentos que nós temos, ou aqui no Brasil, ou fora do país. E aí sim, poxa, me identifiquei aqui, bolsa de valores é o que eu quero, trader é o que eu quero ser. Aí eu tenho que ter a cabeça mais aberta ainda, porque as formas de nós fazermos trades no mercado são várias. A gente pode fazer posições, a gente pode fazer swing trade, a gente pode fazer day trade, a gente pode fazer um, sei lá, um long short, a gente pode ficar fazendo uma trava com opções. Tem vários mecanismos que nós conseguimos fazer, mas primeiro, mais uma vez, eu preciso saber o que cada um trata e qual que eu me identifico mais. Então, a cabeça aberta é extremamente importante para a gente. A gente tem que ter essa cabeça aberta até para sabermos aonde nós vamos cair. Eu, quando comecei, eu lembro bem, eu era muito novo, porém, eu queria saber um pouquinho de tudo. Um pouquinho do mercado agrícola, um pouquinho do mercado financeiro, um pouquinho da taxa de juros, um pouquinho do dólar, um pouquinho do índice. Eu fui a um pouquinho de opções. Então, eu fui fuçando, fui vendo, fui mexendo, fui brincando com o simulador, fui vendo alguns ativos que, nossa, achava um puta saco ter que esperar. Aí, eu fui vendo, eu disse, porra, cara, acho que o meu perfil é mais este aqui. E, claro, como eu já comecei a minha vida profissional numa casa de traders, para mim, isso também já me chamou e me influenciou de uma certa maneira positiva. E eu tive o perfil para virar trader, day trader. Então, mas eu tive a cabeça aberta para fazer isso. E essa dica que eu deixo para você também. Segunda dica para você é o seguinte. Primeiro, primeiro, depois de todo esse passo de, porra, abrir a mente, legal, beleza, já conheço um pouquinho de cada coisa, já me identifiquei. Poxa, você primeiro tem que dominar a arte de ser trader antes de pensar em aumentar a tua posição. Olha só que bacana. Mas por que você está falando isso? Porque é um erro que muitas pessoas cometem. Eu vejo isso nas salas operacionais, próprios amigos meus que falam, poxa, eu estava indo bem, operando pequenininho, eu achei que já era um trader. Então, se eu sou um trader bom, operando pequeno, por que eu não vou operar grande? E aí, quando operou grande, perdeu, não teve psicológico para segurar no tamanho de uma perda grande, e aí começou a perder, perder, perder. E aí, e para ter a humildade de voltar atrás e recomeçar de novo pequeno. Então, a gente não precisa passar por essa frustração. Eu acho que a gente primeiro, como diz o próprio slide, pô, tem que dominar essa arte. Nós temos que dominar a arte de ser traders antes de pensarmos em, de repente, tomar uma posição gigante, em, de repente, aumentarmos a mão, como a galera gosta de falar. São pequenas etapas que a gente, às vezes, é levado a fazer pelo próprio mercado. Então, às vezes, a gente, poxa, o mercado está tão travado, quer saber, eu vou operar mais grande, porque eu vou tentar ganhar, vou tentar ganhar mais rápido, mas com um volume maior. Mas se a gente não tem a consistência, não é um trader, não domina, né? Não domina, como que a gente vai operar grande? Então, a gente primeiro tem que ter a convicção de que somos consistentes. Eu já disse isso aqui, eu vou falar mais uma vez. Como que eu sei que eu sou consistente? Com dinheiro no bolso. Não adianta você falar, nossa, eu, puta, estou apavorando nas minhas operações. Quanto você ganhou no mês? Nada. Quanto você ganhou, puta, eu perdi 100 reais. Quanto você, não ganhei nada. Então, pô, você está sendo consistente aonde? Pô, está na uma lição, mas é que eu estou aprendendo. Legal. Você está aprendendo? Show. A gente vai perder dinheiro aprendendo. Mas você concorda que você não domina? Então, você não domina. Você ainda está aprendendo, está passando por umas fases que todo mundo vai passar. Beleza? Mas você ainda não domina. Então, você não pode pular essas etapas e já se expor muito no mercado, porque isso pode te machucar. Isso pode te tirar do jogo. E você, às vezes, nem vai chegar a aprender e já vai ter um histórico muito negativo para trás. E não é isso que eu quero para você. Beleza? Vamos à dica número 3, então? Foque no que você resolveu aprender. Foque no que você aprendeu. Então, eu vejo que muitas pessoas se sentem influenciadas, às vezes, por opiniões, por sugestões, por mídias sociais. Às vezes, ouvir muito de tudo pode nos atrapalhar. Então, nós temos que acreditar naquilo que a gente aprendeu. A partir do momento que eu já aprendi, eu já domino uma arte, é legal nós resenharmos e trocarmos ideias sobre o mercado? Claro que é. Só que você tem que pensar o seguinte. O mercado, ele só existe, a gente só tem pregão, a gente só tem bolsa de valores, porque uma parte acredita que vai subir e outra parte acredita que vai cair. Concordam? Senão, nós não teríamos mercado. A gente sempre acredita, você sempre tem alguém acreditando que já subiu demais ou que vale a pena ficar vendido, e tem gente acreditando que vale a pena ficar comprado, que vai subir. Então, isso faz com que exista o mercado. Você entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque se você conversar com a pessoa que está nesta ponta, vendedora, se você conversar com a pessoa que está nesta ponta compradora, você vai ouvir opiniões diferentes. Aí eu te digo, e qual que é a tua? Qual que é a tua opinião? Dentro do que você estudou e o que você está enxergando no mercado, você acha que vai subir ou que vai cair? É isso que importa. Porque na hora que você ouvir esses, souber analisar o mercado, não ser blindado a influências e ter um setup já pré-definido, que você acredita no que você faz, beleza. Você vai olhar o mercado, independente do que aconteça, você vai fazer o que você acredita. Isso é um sinal de que você já domina a arte, não importa o que está acontecendo. Deixe o couro comer, deixe o bicho pegar. Você se preparou para isso. Você já tem a tua leitura para reagir a esse tipo de cenário. Beleza? E por final, no quarto e última, e a última dica que eu tenho para vocês aqui é o seguinte. Tenha sempre um grande propósito, que não seja somente o dinheiro. Eu acho que essa daqui é uma das mais importantes dentro dessas quatro dicas. Claro, poderia fazer inúmeras, só que eu sempre quero ser muito rápido e ligeiro, para não ficar um papo cansativo. Poxa, por que nós temos que ter um propósito além do dinheiro? Poxa, por que você quer trabalhar no mercado financeiro? Ah, porque quero ganhar dinheiro. Poxa, todo mundo quer ganhar dinheiro. Ou pelo menos a grande maioria, a razão de entrar no mercado é ganhar dinheiro. Às vezes, de repente, você perguntar para algum budista, ele pode falar que não, o foco dele não é esse. O foco dele pode ser, de repente, encontrar o nirvana, o foco dele não é o dinheiro. Mas para quem está no mercado financeiro, se está no mercado financeiro, a grande maioria te responde assim. E quem está começando esse é o perigo, já até comentei aqui também. O problema é que a gente não foca no processo, está focando no dinheiro, está focando no dinheiro, mas a gente nem domina a arte ainda. E sempre ter um propósito maior, beleza, legal, você quer dinheiro, mas para quê? Pô, eu quero dinheiro, objetivos claros, para que você tenha a sensação de quando você está indo muito mal, que aquele objetivo está ficando cada vez mais distante. Quando você está indo muito bem, o teu objetivo está ficando cada vez mais próximo. E isso vai te trazer, de uma certa maneira, disciplina. Você não quer perder a oportunidade de construir algo, independente do que seja. Pode ser o colégio da tua filha, do teu filho, pode ser uma bicicleta nova, um carro novo, um novo apartamento, mas assim, são objetivos reais. Mas isso a gente vai conseguir e vem, galera, muito naturalmente, depois que a gente domina a parte de operação, na hora que a gente já é trader consistente. Então, a gente já domina a arte e aí o resto é consequência. A gente não pode chegar focando, não, eu vou começar a operar hoje porque eu quero trocar de casa. Senão seria fácil, não teria outras profissões no mundo. Todo mundo seria trader. A gente não teria médico, a gente não teria bombeiro, não teria motorista. O Gabriel não estaria aí nas picapes pilotando tudo. Seria fácil, é só apertar um botão e ganhar dinheiro. Mas o processo não é tão simples assim. E o nosso propósito, ele tem que ser muito maior. Cuidado com isso. Gente, esse é o meu recado breve, direto e objetivo para vocês nesse meu retorno de férias. Estaremos novamente aí, se Deus quiser, para sempre aqui, toda terça-feira. Para mim é uma honra ter vocês aqui. Mandem sugestões. Semana que vem a gente volta com os vídeos para que vocês concorram ao jaleco do Pregão Viva Voz. Terei o maior prazer em sortear para vocês. E estamos juntos. Não deixem de me seguir no YouTube. Eu estou como Alisson Correia, Alisson com S só. No Instagram também. Eu criei um Instagram somente para me comunicar com traders, colocar coisas que podem ajudar também. E também é Alisson Correia com S só. Beleza, galera? Muito obrigado. Desejo a todos vocês uma excelente semana. E até terça que vem. Valeu. Tchau.